Bom, gente, aqui é o Museu Felícia Lerme de Esculturas da Felícia. É um museu que tem o auditório Cláudio Santoro, onde tem os espetáculos, o festival de inverno. E aí, o museu é inteirinho cercado por esculturas, o jardim inteirinho tem esculturas da Felícia. São demais, tá? Em Campos, no Jordão, é um passeio imperdível. Olha, essas são as esculturas de bronze, é de bronze, tá? Que ela fez, tem a identificação, olha aqui, essa daqui, ela tem um estilo, né? Ela tem um estilo de 1951, tá? Essa escultura. Então, você vai andando e o jardim é inteirinho cercado de esculturas e verde, natureza, tá? E vai mostrando as fases, né? Então, agora nós vamos entrar, ali era a fase figurativa, provavelmente é de 1963 a 1965, e a fase abstrata dela, da artista. Olha aqui, as esculturas. E aí, a fase abstrata dela, da artista, 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 da artista